Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda, hoje sem barba, pois é, eu segui os conselhos de vocês e para manter meu casamento, eu fiz a minha barba, pois bem, por acaso acabou de chegar, primeiro vídeo que você está assistindo aqui, seja muito bem-vindo meu irmão, aqui é um canal de Umbanda e religiosidade, me dá uma chance, se inscreve no canal, eu espero mesmo de verdade que o conteúdo seja enriquecedor para você, espero mesmo que você termine um vídeo meu melhor do que você começou esse vídeo, essa é a intenção e para você que já é da família Devaneios, já curte, comenta, compartilha e vamos bater um papo, né? Antes da gente começar, como sempre eu faço, eu indico o e-book gratuito de educação mediúnica do Paulo Lodogero e quem se interessar e quiser fazer o curso de educação mediúnica na plataforma do e-adeptos, tá? Todos os links na descrição desse vídeo, certo? O que nós vamos falar hoje? O lado, o aspecto negativo dos orixás? Tem isso? Pois bem, interessa? Entra aí, pega uma carona comigo e vamos embora. Olha só, a gente costuma muito falar isso, né? E... Ah, nossa, aquela pessoa é barraqueira, ah, também, filha de Inhaçã, vai esperar o que dela, não sei o que... Ah, nossa, aquele cara é intransigente, né? Aquele cara, olha, cabeça dura, ele tá vendo que vai dar errado e ele faz... É, mas filho de Ogum é assim mesmo, né? Nossa, aquele, olha, aquele filho lá não toma partido de ninguém, ele quer sempre tá... Ah, nossa, vamos ficar bonzinho. É, mas também filho de Oxóssia é assim, sabonetão mesmo, não tem jeito. Você percebe que é muito comum a gente só dar a característica negativa quando a gente fala de algum orixá, né? representando... Representando... Representado em algum filho, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Na verdade e na realidade, esse aspecto negativo do orixá não é do orixá. Esse aspecto negativo é teu filho neste orixá, tá? O que que acontece? Quando a gente vai reencarnar, nós ganhamos um pai e uma mãe orixá que vai nos amparar nessa vida terrena nossa, que pode mudar. Exceção ao orixá ancestre, que não muda, que é o orixá primordial, é aquele primeiro, que quando éramos uma centelha divina, quando saímos de Deus, esse orixá já nos acolheu, este não muda. O pai e mãe orixá nessa encarnação pode mudar a cada encarnação, claro, né? E por que que eles existem? Por que que eles estão conosco nesta encarnação? Porque eles nos fornecem... Eles nos fornecem os instrumentos necessários para que moldemos as nossas características e possamos atingir e cumprir e seguir as nossas metas, os nossos objetivos traçados lá no astral. Deixa eu tentar me fazer entender melhor. De repente te falta, ou te faltava na outra vida, aquela última coragem, aquele último faço, não faço, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, não vou, deixa. Então, nessa vida, você vem filha de Ogum, filho de Ogum, para que você faça, para que você tome a atitude, para que você tenha a ação. Então, o pai e mãe orixá dessa vida, eles vêm com o intuito de fazer com que você consiga cumprir a sua missão terrena. Eles vêm te amparando e te guiando e te dando estrutura para que você possa cumprir a tua missão aqui na Terra. Só que isso faz com que a gente, naturalmente, somos humanos, que a gente não saiba, às vezes, dosar tudo isso que a gente recebe, todo esse axé, essa potência do orixá que nós recebemos. E aí, entra o aspecto negativo, humano, não divino, não do sagrado. Então, qual que é a grande sacada aqui? É não usar essa desculpa, porque é uma desculpa. Ah, sou filho de Ogum, sou assim mesmo e não quero nem saber. Não, 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 está errado. Você é filho de Ogum, você é assim, mas não posso ser extremista em nada. Eu tenho que saber dosar, eu tenho que saber agir. Isso em todos os aspectos da vida, tá? Então, você imagina estar numa reunião de trabalho, aí se houve uma coisa que você não quer, você já explode, sai gritando com todo mundo, né? Alguém fala, o teu chefe fala, pô, mas o que aconteceu? Ah, não, chefe, sou filho de Inhaçã, sou assim mesmo e não quero nem saber. Não, cara, não faz isso, percebe? Além disso, você, meu irmão, você, minha irmã, que justifica isso, você não rasga dinheiro, você não é louco. Você não é louco. Então, você pode, sim, buscar uma melhora, tá? Trabalhe isso em você, tá? Não use esse aspecto negativo que você dá ao orixá para justificar as tuas atitudes, as tuas ações, tá? Não serve, perfeito? Por exemplo, eu sou filho de Oxóssi nesta encarnação, não sei no meu ancestro, mas eu sou filho de Oxóssi nesta encarnação, Oxóssi de frente e Manjá de Juntó. Oxóssi é o orixá da fartura, o orixá do conhecimento, o orixá da busca por coisas novas. Coincidentemente ou não, eu começo a entender que esse caminho de passar conhecimento, da fartura de conhecimento, é um caminho maravilhoso, é o que eu gosto. Ou seja, eu tenho o axé e o amparo de Oxóssi para transmitir isso, para levar isso, usando isso pelo aspecto positivo, pelo aspecto negativo. Ah, ele não para de falar. Só que não, vamos olhar uma parte boa e trabalhar essa questão do não parar de falar, essa questão do às vezes interromper o outro, não deixar o outro concluir o pensamento. Entende? Então, a parte boa, o axé, o amparo, este é o sagrado, este é o divino. A parte negativa do orixá é a parte nossa, humana da Terra, que cabe a nós trabalharmos e não utilizarmos isso como justificativa ou como muleta para justificar uma ação, uma impulsão, uma atitude sem pensar que a gente possa ter. eu espero ter me feito entender, porque eu sei que não é tão fácil assim a gente abordar esse tema em tão pouco tempo. Mas, me deixa saber nos comentários se deu para entender, se não deu, se é legal a gente bater um papo mais a fundo sobre isso. Surgiu essa conversa ontem, numa live que eu fiz, que a gente falou dos fundos de algum, da intransigência, e o PH, meu irmão PH, o BG é um PH, ele entrou nesse assunto, ele falou, olha, lembrando que o aspecto negativo é humano, e é verdade, eu havia esquecido de falar isso. então, a gente tem que estar sempre ligado nessas coisas. Perfeito? Meu irmão, minha irmã, eu espero mesmo que esse assunto tenha sido de alguma forma aproveitoso para você. Se você acabou de chegar, eu te convido a assistir os outros vídeos, temos diversos vídeos, a gente vai voltar logo mais, enfim, depois eu falo sobre isso. Enfim, é isso, curte, comenta, compartilha, me deixa saber a tua opinião, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.